Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Sente saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Dentro de mim Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, de agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Te amar de verdade Sente saudade Mas só de você Só de você Só de você E agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Viver sem você Agora eu já sei Quem me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Dentro de mim Eu que duvidava e não sabia Que seu verdadeiro amor Chegou Verdadeiro amor chegou Verdadeiro amor Tudo bom O que dá para mim Que seu verdadeiro amor Chegou Que seu verdadeiro amor Chegou Verdadeiro amor O que é isso?